Obrigada, presidente. É uma questão de ordem com fundamento no artigo 95, combinado com o artigo 180 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e nos artigos 3, 1, 5 da Resolução nº 2, de 2011, que é o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, que estabelece regras acerca da participação de parlamentar diretamente interessado em determinada matéria, a fim de preservar a isenção do Poder Legislativo e também o dever fundamental de promover a defesa do interesse público, bem como relatar a matéria de interesse específico da pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o financiamento de sua campanha eleitoral. Bem, foi escolhido por essa comissão um relator. Desde o início, a escolha desse relator tinha muito questionamento, tendo em vista os seus interesses diretos em desmobilizar a reforma agrária no país, tendo em vista quais são os financiadores diretos da sua campanha, bem como a sua ação pretérita e hoje presente de defender latifundiários. Mas os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator, tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. O relator disse à imprensa... Para contra-argumentar, seu presidente. Paralisa meu tempo, porque ele precisa ser retomado. Pessoal, vamos esperar... Esse aí é o Ricardo Salles. É o Ricardo Salles. Ele não estava respondendo... Ele não estava respondendo o processinho, que ele falou que não tinha nada de processo. Está aí. O processo está andando. Foi oferecida a denúncia. Agora ele é réu. Oficialmente réu. Ricardo Salles. Não tem um no governo do Bolsonaro que não vai ser preso. Já está todo mundo preso. Todo mundo que era em volta do Bolsonaro já está preso. Agora é mais um. Vamos esperar o termo da questão de ordem. E meu tempo vai ser retomado. Ok. O senhor vai ser... Ok. O senhor vai contar a ditada. Por favor. 30 segundos. Coloca ali, por favor, um minuto e vinte. Pois não, deputada. Vou aguardar o meu tempo ser restituído para eu retomar minha fala. Meu tempo precisa ser restituído, presidente. Ele não está sendo... Calma, nós estamos esperando o dele aí, deputada. Perfeito. Coloca, por favor, ali um minuto e vinte. Atenção à secretaria. Um minuto e vinte. Pois não, deputada. Eu entendo que os senhores estejam nervosos. Está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que, bem, iniciou o dia tentando vender para a sociedade brasileira, que estava tudo ganho, e terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou, eventual, oferecimento da denúncia, que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social, e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro, e com toda a sua patota no entorno. Uma empáfia imensa para tentar criminalizar os que lutam para esconder os verdadeiros crimes contra o país. Começa o relator, pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que traem o país. Obrigada. Ricardo Salles, então, agora, ele não é mais, ele não é mais, né, agora ele já é réu, tá? Não é uma investigação, ele não é investigado mais. Agora ele está respondendo o processo por todos os... Olha, só o que ela mostrou de crime ali, é mais de 50 anos de prisão, tá? Não sai mais da cadeia. Ele tem muito processo ali para responder. Ele está é ferrado. Eu quero ver como ele vai sair dessa. É muito, muito, a pena é muito gigantesca. Se ele for condenado em metade daquilo ali, ele não sai mais da cadeia. Para vocês terem noção de como está a vida desse cara. Está bizarro.